Dinossauro é um tema que eles amam e aqui temos uma festa incrível em dose dupla, tema para irmãos. Fica comigo e venha conferir. A festa de dinossauros é sempre um tema encantador. A mamãe escolheu para comemorar o aniversário dos dois filhotes, os seis anos do Lucas e um aninho do pequeno. Dino Baby para o aniversário do mais novo e Dino Feroz para o Lucas Grandão. Os dois temas se conversam, se combinam e faz com que tudo se torne ainda mais lindo e especial. Se você chegou até aqui ou você conhece essa família incrível ou está em busca de inspirações para a sua festa de dinossauro, seja qual for as duas opções, você sabia que aqui no nosso canal existe uma playlist recheada com ideias de festa de dinossauro? É isso mesmo, lá você vai ter inspirações lindas para um aniversário incrível. Este painel de Dino Feroz é sucesso e deve estar presente no seu acervo de decoradora. Mesas rústicas super combinam, folhagens são sempre muito bem-vindas. Olha os cilindros encapados em madeira, que dão um charme ainda mais especial para esta festa incrível. Esse tema é lindo e merece a sua inscrição. E que também você fale de onde está nos assistindo aí no comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo e valeu!